Como o indiano puxa assunto no Instagram, Facebook? Então, depois de um pouco tempo, você sentir que esse indiano está falando mentira. Então, é muito difícil no início descobrir que ele é verdadeiro ao mentiroso, certo? Então, eu vou falar para você os 5 pontos que o indiano puxa assunto de conversa, tá bom? Então, vamos começar esse vídeo, quem é eu? Eu sou indiano, ajudando brasileiras pela minha consulta também, então pelos meus vídeos também. Então, você pode fazer consulta comigo, manda mensagem no Instagram, por isso que eu queria reservar consulta. Mas, veja esse vídeo, então vai ajudar também, veja 5 jeito que ele usa para conversar com você. Vamos começar. Primeiro jeito que ele usa, ele vai curtir todas as suas fotos. Então, você vai ver que no Instagram que ele está usando, ele não tem muitos sigadores. Atentou, que ele está, siga somente brasileiras ou estrangeiras. Então, curtindo sua foto toda. Então, a primeira coisa é isso que ele vai fazer. Mas, o que você tem que fazer, entra no Instagram dele, quem ele siga. Ele tem é, os realmente os amigos indianos na lista, se não tem, então ele é uma pessoa falso. Tem que cuidar. Então, nós temos que dar resposta que quem é você. Por quê? O que você faz? Você vai lá, vai dizer, oi, tudo bem? Quem é você? Você está curtindo meus fotos? Então, ele vai pensar, ah, agora vamos começar a falar mais. Então, ele vai dizer outras coisas também que eu vou falar nesse vídeo. Tá bom? Primeiro ponto, você atendeu, o que ele vai fazer? Vai começar a curtir foto. Se você não dá resposta, o que vai fazer ele? Vai começar a dar comentário também. Você vai voltar, vai falar com ele, quem é você? Então, começa essa conversa. Então, vamos ver se você está online. Então, você está pensando o que eu vou fazer. Então, você entrou num jogo. Então, no jogo, é Ludo, pode ser. Então, o nome de jogo. Então, você entrou lá. Então, você viu que a pessoa está jogando. Então, tem um indiano também. Então, você começou a jogar. Depois de um pouco tempo, o que ele começou a fazer? Que ele pediu você, seu número ao seu Instagram. Então, assim, ele vai começar a segunda vez a sua conversa pelo jogo. Tá? Então, isso você tem que cuidar. Se vai, primeira vez, você está jogando na Odácia, o WhatsApp número. Na Odácia e o Instagram. Porque em redes sociais, tem muitas pessoas falso também. Então, espera, se todo dia você está jogando, já foi faz tempo. Então, ele não perguntou. Então, você pode começar a me ajudar. Porque isso é um sinal que ele não é uma pessoa que está atrás das trenzeiras. Atentou? Segundo ponto, que vai buscar eles você no Facebook. Tá bom? Terceiro jeito que ele usa. Que ele vai dizer, mandar mensagem. Vai dizer que eu quero aprender português. Português, você não é professora, amiga. Você sabia português, mas professora você não é. Certo? Então, mas ele vai dizer, me ensina. Como que você vai ensinar ele, se você não sabia inglês ou hindi também? Atentou? Então, você pode dizer para ele, que ó, eu sei português, mas não sei sua língua. Como que eu quero explicar? Não sei inglês. Como que eu quero explicar? Então, isso você pode dar resposta. Um jeito que ele não fica bravo também. Então, assim, tenta atender. Assim que ele começa a puxar assunto também, que eu quero aprender português. Então, ou eu vou visitar no Brasil. Então, você queria fazer amizade comigo. Então, assim, ele vai tentar puxar mais assunto. Então, de sua família, sobre você, onde você mora, o que você gosta da Índia. Bem-vindo na Índia. Então, as coisas vão adquirir a puxar assunto. Qual que é o assunto? Ele pega. Então, o que ele vai ver que tem interesse? Ele puxar mais. Você vai dizer, eu gosto da Índia. Então, tá. Eu também gosto do Brasil. O que você gosta da Índia? Ah, Taj Mahal. Você gosta? Jebur. Queria visitar na Índia. Queria comida da Índia. Eu vou ajudar você. Bem-vindo na Índia. Eu vou mostrar você as lugares. Então, isso que ele quer. Que puxa. Então, depois troca o número. Atentão? Então, o último. Aqui eu falo falar os dois pontos. Porque aqui, o que ele vai fazer? Que vai começar a chamar você linda. Então, você vai ficar feliz. Chamando linda. Então, ele vai começar a chamar você em toda a conversa. Que você é muito linda. Queria fazer amigado com você. Então, nós podemos ser amigos. Então, você vai dizer. Ah, tá bom. Podemos ser amigos. Então, vai começar assim o assunto também. Então, fim. Pode ser. Ele vai perguntar você. Se o WhatsApp é número. Outra coisa também. Ou pode ser pedir você. Que você sabia que depois o que mais ele vai pedir você para fazer. Então, tem que cuidar se ali alguém não conhece você. Então, chega para conversar com você. Sem motivo. Tá? Que você não conhece ele. Então, ele chega. Então, começa a dizer que você é bonita. Queria ver amizade. Então, não dá seu WhatsApp número. Então, isso você tem que atender. Que a atenção dele. O que é? Por que ele quer? Tem que ver o Instagram dele. Quem que ele siga. Então, mesmo jeito que ele curtir foto de outras brasileiras. As outras transeiras. Então, pergunta a ele. Ah, você siga a pergunta. A mesma coisa para outras também. Porque eu vi muitos listas de transeiras. Então, ele vai sair de lá. Porque você já pegou ele. Atentão. Eu espero que esse vídeo ajudou você. Então, por favor, deixe like. Inscrever o canal. Então, se você queria fazer consulta comigo. Então, eu preciso ouvir sua completa história. Eu vou analisar com você. Então, ou dar o Dica ao Plano também. O que você pode fazer? Manda mensagem no Instagram. Se eu queria fazer consulta com você. Então, muito obrigado, pessoa. Por favor, compartilha esse vídeo com outras brasileiras. Que não conseguirem enganar. Ou pelo outros transeiros. Tá? Muito obrigado. Namastê.